O Portal da Transparência diz que o Ministério do Turismo tem um convênio de um milhão e meio de reais com a Prefeitura de São Luís para a recuperação da sinalização turística da cidade. Deste valor, dá só uma olhada em quanto o Poder Executivo já recebeu. 548 mil 850 reais. Mas basta darmos um passeio pelos pontos turísticos da capital para termos a impressão de que esse dinheiro não anda sendo muito bem aplicado. Aqui na Avenida Litorânea, por exemplo, existem três pontos de praias com nomes diferentes. São Marcos, Caolho e Calhau. Mas não existe nada que indique isso. No centro histórico, o visitante fica até perdido. São poucas, ou melhor, são raras as placas de orientação. O que é bem chato, viu? Porque se tratando de patrimônio histórico, essas sinalizações serviriam até mesmo para o turista entender um pouco da essência e da importância do lugar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Sindicato das Empresas de Turismo do Maranhão, a precariedade nas sinalizações tem sido uma das principais queixas dos visitantes. Sem dúvida, a sinalização é muito importante para orientar, para facilitar que o turista chegue até o atrativo, né? Ao museu, ao teatro, aos logradouros, às praias. Agora a Prefeitura vai ter que fazer de qualquer jeito. O assunto chegou à Câmara de Vereadores. O plenário aprovou, no último dia 7, um requerimento do vereador Beto Castro, que pede reinstalação de placas bilingües com urgência.